Existem alguns trechos do Jordan B. Peterson que são viralizados em alguns fóruns conservadores, grupos ali, colocando que o casamento é feito para pessoas jovens. Essa é a frase do Jordan B. Peterson. E ele vai ainda mais além. O casamento é uma instituição feita para os filhos. Então é quando o casal sai do seu egoísmo focando na criança, focando na prole, focando no legado biológico. Daí, quando você foca num terceiro para manter uma instituição, os seus estresses, dias infelizes, altos e baixos emocionais que acontecem em qualquer relacionamento, ficam para depois. Pois, porque você está focando na saúde mental e equilíbrio de masculino e feminino, de referência masculina e feminina que aquela criança terá na vida dela. Isso aqui aconteceu com o tempo. Existe toda uma indústria do divórcio que cresceu junto com a liberação feminina. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre ela. Eu estou citando o que é esse fenômeno social. Começando a introjetar a ideia de divórcio sem culpa nas pessoas. Começou com novela, com cinema, romantizando amantes, romantizando puladas de cerca, dizendo que tal idade não é tão velho assim, que você vai viver uma terceira ou quarta juventude e que nunca é tarde para recomeçar. Você tem a idade que acha que tem. Muitos acreditaram nessa indústria e introjetaram a ideia de que eu vou divorciar porque não me sinto completa. O que isso significa? Foda-se. Eu vou me divorciar porque eu não sinto felicidade no relacionamento. O que isso significa? Foda-se. Eu vou divorciar porque eu não amo e admiro mais você. O que isso significa? Pois é. Nada também. Por quê? O amor ele é uma escolha. O amor ele é racional. Diferente da paixão. Você escolhe quais traços da pessoa você vai amar. Qual é o limite de escolher um traço de repente tóxico e acabar me apaixonando, me apegando a uma pessoa tóxica? Bem, aquele comportamento, mesmo que seja vicioso, está tentando ser consertado e tornar-se virtuoso, se sim, você pode tolerar aquele traço durante um tempo no seu parceiro para que ele transforme vício em virtude. Esse é o limite que você tem que ter para não achar que deve escolher amar traços tóxicos em alguém. Essa é a sua trava filosófica de segurança quando for entrar no relacionamento, beleza? Ele erra, mas errando, ele está buscando ser melhor objetivamente com ações ou é da boca para fora, mas mantém o mesmo homem ou a mesma mulher com vícios, erros e aprofundando. Ele deve mirar na virtude e se afastar dos vícios. O que são vícios? Maus hábitos que denigrem o espírito humano. E a saúde também do relacionamento. Então, quando você escolhe amar um traço em alguém, você aprende a amar, já que o amor é racional. Agora, quando você pega a indústria da paixão hoje em dia, que você tem que sentir sempre borboleta no estômago, ou que você tem que estar sempre na montanha russa só de subida, que é aquele frio na espinha subindo aquela forte emoção, como se todo dia fosse um jantar em Paris. Eu já disse aqui, Paris só é Paris quando você vai de vez em quando. Toda forte emoção que vira rotina deixa de ser forte emoção. Agora, voltando para o Jordan B. Peterson. Por que ele disse que casamento é coisa de gente nova? Porque quando você é novo, você tem menos hábitos enraizados. A plasticidade da sua rotina ainda cabe em outra pessoa. A plasticidade dos seus hábitos e a plasticidade da sua personalidade, que talvez nem esteja ainda completamente formada, ainda cabe em outra pessoa. Experimenta começar a se relacionar depois dos 35. Você já tem manias, defeitos que julgam ser qualidades, ou até mesmo se tornou alguém chato sem saber. Um pouco meticuloso, com uma rotina tão estruturada que você acaba não querendo abrir mão dela por ninguém. Ou quer uma moeda muito alta para abrir mão dessa rotina. E é o que muitos nos comentários dizem. Cara, pra sair da minha solteirice e paz tem que ser uma mina muito foda. Quer dizer, o que isso significa? Que o cara já tem certidade e negocia com uma barganha muito maior na mesa se vale ou não abrir mão da vida de solteiro porque ele tem um conjunto de hábitos que não quer abrir mão. É um egoísmo saudável mas se colocado na medida certa. Entende? Ao extremo você vai virar aquela menina, aquela blogueira solipsista que vive fazendo vídeos dizendo que não tem homem pra ela. Nenhum homem pra ela basta mais. porque ela ficou tão específica naquilo que ela quer em alguém que ela não abre mão mais de si mesma. Ela se torna uma pessoa impossível de se relacionar. Geralmente são pessoas que passaram dos 30, tem mais idade, que já enraizaram hábitos que não quer abrir mão. Daí o perigo também da idade. E é por isso que Jordan fala que o casamento é para pessoas jovens. Brincando com a ideia de quanto mais velho você for, mais difícil é de você abrir mão de rotina e de hábitos seus. Casar o que começa junto, novo, acaba criando hábitos juntos e até conseguindo ter um nível de codependência um do outro. Um já sabe o que o outro sabe fazer, vai deixando pro outro, então acaba rolando uma codependência funcional. Certas coisas são para ele, certas coisas é ela que faz. E ambos já estão mais ou menos se entendendo ali. Agora, o casamento é para você? Depende. Você manteve consigo, mesmo com a idade, essa plasticidade de hábitos a ponto de encaixar outro ser humano, que é outro universo, na sua vida? Ou não? você se apegou tanto à sua paz que você virou, entre aspas, aqui, o chato que quer, vamos colocar assim, quer ser assumido, digamos assim, sem mudar quase nada no teu esquema de vida. Aí, irmão, eu vou dizer que não é para você. Outro, você aceitaria imperfeições no outro para viver como um projeto de vida? uma terceira pessoa que seria um filho? E aí entra uma outra pílula aqui para fechar essa parte da nossa live. Na minha percepção, casamento sem espiritualidade, ou seja, uma fé que tenha comissão à ideia de casamento, como cristianismo, judaísmo, enfim, islamismo, ou a intenção de ter filhos, para mim, é impensável e irracional o casamento. Porque casamento é também uma atitude racional baseada em dogmas de missão de vida barra criação de filhos. Já disse, o casamento não é para a sua realização, é para o crescimento e estabilidade do seu filho. se você basear um casamento na tua realização ou a mulher na dela, vocês vão entrar para a estatística de divórcio muito rápido. Porque o espírito humano é alto e baixo. Daqui a cinco anos você pode mudar como pessoa, se encher da rotina de vida 2. Mas quando uma terceira pessoa que é o filho de vocês ou os filhos de vocês, o legado sanguíneo e familiar é o foco, você engole aquela insatisfação momentânea no casamento e foca na instituição como um todo. Casamento nunca foi sobre paixão. Os antigos já sabiam disso. É para unir sobrenome e manter legado sanguíneo. O divórcio sem culpa é um fenômeno moderno e na minha visão particular deveria ser extirpado. Mas eu quero que vocês coloquem nos comentários aí se o casamento é para você sim ou não. E se não, que alternativa você está construindo para a sua vida que não envolva um longo prazo com filho e esposa? já que você viveria então com uma família reduzida ou até mesmo sozinho sem família com a exceção dos seus pais que envelhecem. Se gostaram da reflexão aí, né? Fiquem à vontade nos comentários.